Um motociclista de 57 anos morreu depois de uma batida entre dois veículos. A colisão aconteceu na MG 425. A motocicleta seguia no sentido Vaja Alegre a Entre Folhas e o automóvel no sentido contrário, Entre Folhas e Vaja Alegre. E nessa curva, segundo o condutor do automóvel, a única pessoa que teve condições de repassar alguma coisa, é que já deparou com a motocicleta invadindo a contramão de direção em alta velocidade, sendo impossível evitar essa colisão frontal e que acabou resultando no óbito do condutor da motocicleta. Isolamos o local, como vocês puderam ver, e a perícia já compareceu, já realizou os trabalhos dela, já removeu o corpo através da funerária de plantão. É ressaltar que o condutor do automóvel foi submetido ao teste catilômetro, e tendo sido negativo para consumo de vívida alcoólica. A possível causa presumida do acidente é a velocidade da motocicleta, talvez inadequada para o local. Todos os dois condutores são habilitados. O da motocicleta ainda estava na permissão, mas era habilitado para conduzir o tipo de veículo que ele dirigia. Os veículos com documentação regular, realmente, a velocidade, aqui nesse caso, eu tenho como causa presumida o motivo do acidente.